Olá pessoal, eu sou José Luiz, nós vamos aprender hoje como criar um blog. Não se esqueça aí de já dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para você receber as nossas próximas atualizações. Bom, aqui no site do Google, né, é recomendável você entrar aqui no seu Gmail primeiro, tá? Quem não tem Gmail, eu vou deixar aí na descrição o vídeo para você aprender a criar seu Gmail, deixar o meu Gmail aqui aberto. Agora nós vamos clicar aqui nesses quadradinhos e aqui embaixo você vai clicar na opção Blogger. Olha lá, publique sobre o que você adora, do seu jeito. Pessoal, muita gente pergunta para mim, vale a pena criar um blog e dar dinheiro? Com certeza, pessoal. Dá muita grana. Depende muito do conteúdo que você vai pôr também, né? Tem muita gente que não ganha nada com o blog, tá? Então, saiba que você tem que colocar aí um conteúdo que seja aí do seu conhecimento, que você domine, né? Isso não desse dinheiro também não ia ter tanto artista, tanta gente famosa aí que cria seu próprio blog, né? Para eles é mais fácil ainda, né, eu divulgar aí o blog deles. Bom, você vai clicar aqui no botão Crie Seu Blog. Você vai escolher aí uma das suas contas para logar. Eu vou logar nessa aqui que eu já estou aqui com o meu Gmail. Olha lá, confirme o seu perfil. Posso criar um perfil limitado, né? No caso aqui, eu vou clicar aqui nessa primeira opção. O nome do blog. Aí você vai escolher. Eu quero criar um blog que fala sobre... Raças de cães. Então, eu vou chamar o meu blog de... Tudo sobre cães. Aqui, eu vou deixar... Vamos ver se ele vai, né, permitir deixar o sobrenome em branco. Só o sexo, eu vou deixar aqui masculino mesmo. Então, você pode colocar outra opção. Criar perfil. Olha lá. Usar tudo sobre cães como seu nome talvez não resulte na maior experiência do Google. Com o Google+, conecte-se com as pessoas na web, tá, 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 tá. Então, ele tá dando aqui essa opção. Eu vou clicar aqui em criar mesmo assim. Olha lá. Tudo sobre cães. Salvar. Beleza, meu blog aqui já tá criado, ó. Vou vir aqui no meu e-mail. Ele já apareceu aqui. Um e-mail. Olha lá. Saiba mais sobre os assuntos que gosta, tal, tal, tal. Vou colocar aqui Explore Coleções, só pra ver o que ele vai me mostrar. Vamos lá. Bom, aqui eu abri opções do Google+, né. Já vou deixar o meu Google+, aqui também criado. Olha lá. Continuar para o blog. Então, as leis europeias, tal, tal, tal. Então, vai falar um monte de coisa ali. Se você ainda não é autor de blogs, cria agora para começar a postar. Criar novo blog. Tudo sobre cães. Aqui, né, o endereço tem que ser tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Tudo sobre cães. Olha lá. Este endereço de blog não está disponível. Alguém já tem, né. O Tudo sobre cães. Então, Tudo sobre cães. Brasil. Olha lá. Liberou. Aqui você vai escolher um tema, né. É óbvio que você vai ter que escolher um, depois trocar, ficar testando, né. Até achar um que você se adapte melhor. Eu vou pegar, ó, como tem um cachorro aqui, ó. Já vou até pegar este aqui, ó. Criar um blog. Encontre um domínio, tal, 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 tal. Não, obrigado. Beleza. Teoricamente, meu blog está criado, né. Eu vou clicar aqui em visualizar. Já está aqui, ó. Tudo sobre cães.blogspot.com Só tem o título, né. Não tem nenhuma postagem. Então, vamos criar uma nova postagem aqui. Você vai vir aqui em nova postagem. E eu vou colocar aqui. Sobre nós. Este é um blog. Para você saber tudo. Tudo não, né. Tudo sobre cães. Você pode clicar aqui, né. Inserir uma imagem aí, tá. É. Eu vou baixar uma imagem aqui do Google. Vou chamar de cães. Vou pegar essa imagem aqui. Vou salvar imagem como, né. Ou guardar imagem como. Vou salvar ela temporariamente aqui na minha área de trabalho. Tudo sobre cães. Vou clicar aqui agora. Fazer o upload. Escolher arquivos. Área de trabalho. Já está aqui. Adicionar. Belezinha. Aqui você pode escolher tamanho, né. Aí fica aí a seu critério. Aqui eu vou deixar no centro, né. Que é o título. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho da letra também. É. Ah. Vamos trocar a cor. Vou colocar aqui um. Vou colocar aqui esse azul. Porque você pode colocar negrito, itálico, sublinhado. Aqui você pode escolher essas opções. Tá. Eu vou colocar aqui grande. Quem entende de HTML, né. Pode também configurar o blog usando HTML. Então, basicamente é isso aqui que eu quero colocar por enquanto. Vou clicar aqui em publicar. Vou compartilhar aqui no Google+. Vou colocar aqui. Conheçamos. Deixo com público. A importância de você ter um Google+. Aí é isso, né. Você já pode compartilhar lá. Clica em compartilhar. Vou voltar aqui no meu blog. Vou atualizar aqui na bolinha. E olha lá. Como é fácil, ó. Já tá aqui a nossa primeira postagem. Sobre nós. E tá aqui, ó. Poxa, mas eu quero colocar um texto aqui embaixo. Explicando melhor, né. Vou vir aqui. Aqui em postagens. Vai aparecer essa. Que a gente já criou. Vou clicar aqui nela. E aqui embaixo, né. Eu vou colocar um texto. O que eu vou colocar aqui agora? Para você que, assim como eu, adora cães, este é o blog perfeito para trocarmos conhecimento. Beleza. Isso aqui por enquanto. Opa. Não vou dar muita dica aí de como configurar o blog agora. Porque o vídeo é sobre como criar o blog, né. Depois, né. Eu vou dar mais dicas aí para vocês. Vou clicar aqui no botão atualizar. Vamos vir aqui. E vamos atualizar aqui a página. Olha lá. Já apareceu aqui, ó. Então, muito fácil, né pessoal. Mas se você falar assim. Poxa, mas eu não estou gostando do visual aqui do meu blog. Eu quero outro visual. Quero outro tema, né. Eu vou vir aqui em tema. Você pode personalizar, né. Se você entender de HTML, você pode alterar aí o seu blog. Ou você pode pegar aqui, né. Um tema pronto. Deixa eu escolher aqui um rapidinho para não estender muito o vídeo, né. Ah, eu vou trocar por esse aqui. Aplicar. Aí você pode fazer um backup, né. Do tema antigo. No caso aqui eu vou pular. Não quero. Tema foi aplicado. Vou atualizá-lo. E olha aí que bacana, né. Já alterou aqui a cara, né. Não gostou desse? É só voltar lá, trocar por outro tema. Então, isso aí, né. Fica a critério de cada um. Beleza, pessoal. Então, para não estender muito o vídeo, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, se inscrever no canal. Ativar o sininho, né. E ficar de olho aí em todos os nossos vídeos. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. E valeu. E vai ficando por aqui. E vai ficando por aqui.